Eu sei que gosta de Gucci, Fenty, Prada Up e down, lave na cama, come up Pula na cama, pula Eu sei que gosta de Gucci, Fenty, Prada Up e down, lave na cama, come up Pula na cama, pula Rabo da Baby Dynamics Renascimento da Fênix Tô no topo, bebo o Hennessy Hennessy, Fênix E você vem de love Sei que tá louca pra top Pula na cama, pula Up e down, lave na cama, come up Uuuu, Genie Puxa o Minute Machine Nego tá cara do crime Oh meu Deus que ilumine Não deixa os menino iludido no crime Que essa vida louca não é telecine Vacila é ser preso na cena do crime Eu sumo da cena, tô tipo o Roudini Bitch, você vem de love Sei que tá louca pra dope Pula na cama, pula Up e down, lave na cama, come up Uuuu, Genie Puxa o Minute Machine Nego tá cara do crime Oh meu Deus que ilumine Não deixa os menino iludido no crime Que essa vida louca não é telecine Vacila é ser preso na cena do crime Eu sumo da cena, tô tipo o Roudini Roudini Rau! Pau! Bitch que tá no motel Sabe que tamo no rap tem mel Vem que eu te levo pro céu Vem que eu te levo pro céu Cê tô aqui Você tá aí Bosta no Insta Vamos sair Jata montada de Gucci De praia de uuuu Sandália gladiador Linda essa beat que eu tô Linda essa beat que eu tô Romano já cobrou De Chanel já cobrou Linda essa beat que eu tô Linda essa beat que eu tô Love chama de amor Toma bala do amor Love, love faz amor Linda essa beat que eu tô Muito obrigado senhor Estou aqui Você tá aí Bosta no Insta Vamos sair Jata montada de Gucci De praia de uuuu Sandália gladiador Linda essa beat que eu tô Linda essa beat que eu tô Romano já cobrou De Chanel já cobrou Linda essa beat que eu tô Baby em sex na cama Cê sabe que eu gosto assim Baby cê sabe que nós Junto Rrr É Fire no green Vinho depois de um chin Sabe que nós é assim Sabe que eu pego firminho Sabe que eu tenho um chinho Brase não tem fim Rebola do seu jeitinho Baby em sex na cama Cê sabe que eu gosto assim Baby cê sabe que nós Junto Rrr É Fire no green Vinho depois de um chin Sabe que nós é assim Sabe que eu pego firminho Sabe que eu tenho um chinho Brase não tem fim Rebola do seu jeitinho Desce mãe, drinka azul Beat de Malimbo Sei que queres Mas eu até percebi Quando eu passava Que era só mais um E olha só como que a gente tá Tô vestindo fino Com plano de aquário Tô no aeroporto Com o pé no porto O importante mesmo É meu bem estar E olha só que tá fazendo frio Casaco de pele Casado de um fio Mano, vim do set Mano, dê perfect Mano, dê perfect Ela tem Olha os niggas Tão no back Todos meus manos no back Olha os niggas Tão no back Todos meus manos no back Desce mãe, drinka azul Yo, o beat de Malimbo Sei que queres Mas eu até percebi Quando eu passava Que era só mais um E olha só como que a gente tá Tô vestindo fino Com plano de aguardo Na aeroporto Com o pé no porto O importante mesmo É meu bem estar Sei que gosta de Gucci, Fendi, Prada Up, down, love Na cama, come up Pula na cama, pula Sei que gosta de Gucci, Fendi, Prada Up, down, love Na cama, come up Pula na cama, pula Pula na cama, pula na cama, pula na cama Tô com a minha baby 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 Nós tá dentro do carro Tô com a minha baby De rolezinho no shopping Tô com a minha baby Tô com a minha baby Tô com a minha baby Sei que cê sabe que eu represento Inimigo, você sabe que eu abosento A cada dia o processo é lento Mas sigo faturando Spotify aumento De robozão eu vou cortando o vento E nessa melodia eu mostro o meu talento De olho bem aberto Eu sigo bem atento E pra falsidade eu sou violento Tô com a minha baby Tô com a minha baby De rolezinho no shopping Tô com a minha baby Nós tá dentro do carro Tô com a minha baby Tô com a minha baby Tô com a minha baby Olha a ilusente Sentimentos ela sente tão Shake their ass, girl Sou suficiente pra você Então não mente Vem pro cima e pula no meu colo Que eu gosto dela Dei da época que eu jogava bola É love, love essa nega Dei da época que eu descola Cola, me cola Então vem por cima, então rebola É inevitável, meu tru Tô ficando shake E aqui tem três do dedo médio Pra esses money snake E ainda vou ver minha gang Nível tipo Kendrick E aqui tem três do dedo médio Tô ficando shake Shake teresbi Dessas que tu quer, bro Não é piquete parry Não é piquete caro A frente com o Barry Te dou um futuro Moçada igual Kendrick Veja o que é pontão Eu tô de tanta moda Vou ficar mais rico Vou comprar o coroa E se eu te der aquele tono chique Se eu te chamar pra tomar uns drink Se pra mais tarde vai rolar um feat Se manda lá te escutando big Ela gostou porque eu sou marrento Neguinho chavoso de robô cortando o vento Na conversa perde o argumento Mas você sempre seguindo o meu movimento Fumaça na mente nos deixa lento Sua cara de safada mordendo o beijo Vamos sentir esse tesão sem medo Tira a roupa, apaga a luz Vamos curtir o momento O som roubando a brisa aumento Esse gole no jit deixa lento Tô com a minha baby Tô com a minha baby Nós tá dentro do carro Tô com a minha baby De rolezinho no shopping Tô com a minha baby 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 Nós tá dentro do carro Tô com a minha baby De rolezinho no shopping Tô com a minha baby Tô com a minha baby Tô com a minha baby E tamo no pico, gangsta mandrake Real nigga, tuggy, life que sucky Mas tiggy na bunda da Pachi Real gangsta mandrake, na favela os armamento vem do Iraque Tropa tá fina, tá pronta pro track Tropa tá fina com a peita da Nike Joga do caro, tentou tomar baque Preto favela, negão de V7 Na big cave, fume, toma baque Tem taque, a tropa tem pique do Iraque Que eu tô fumando com o Danco Xamati Meu make bro, apagou, passo o pique Negos tá ficando rico com clique Negos no topo do topo da city Oh, na peita do negue é grife Rockley, bombeta, tinkan, peita, kiki Make night, tamo portando alguns kit Make night, vamo passar, não se rite Pega uma back, passando nos kit Tamo de Fendi, andando na Benz Tamo de Fendi, andando na Benz Vem que nai vamo passar, não se rite Vem que nai tamo portando alguns kit Ah, a minis Calça da Supreme Uh, uh, uh Brilhantes caindo por cima do tênis Uh, uh Me apente, me apende Uh, V7, V7, cheguei na Mercedes Uh, uh Ela me via um menino, Macaulay, Macaulay, Macaulay Menina Macaulay Metroboloca, o negão de V7, 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 o negão de V7 Colquem, sempre ando nos brite Ha, 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 ha Colquem, sempre ando nos brite Na que manda nessa city Colquem, meto bala, ando forte, conto forte nessa city Na que manda Miss City Mano, o coach tá no rente Colquem, meto bala, ando forte, conto forte nessa city Na que manda Miss City Uh, a Minis Calça da Supreme Uh, uh Uh, uh Brilhantes caindo por cima do tênis Uh, uh Minha bitch, minha Fendi Uh, V7, V7, cheguei na Mercedes Uh, uh Versatina Ela com a blusa da Fendi Com a blusa da Fendi, com a blusa da Fendi Uh, diamantes brilhando, brilhando meu dente Brilhando no dente, brilhando no dente Vejoso de olho, olhar não entende Olhar não entende, olhar não entende Minha bitch de Fendi Olha pra mim, já sabe? Já sabe? Já sabe? Já sabe? A gang é chique, negão de Versace Versace, Versace Sabe o gang que manda no beat? A gang que manda na city? Viela explode no beat? A gang que manda na city? E tamo no big gang está mandraque Real nigga, took life, que suck Mas na bunda da putty Real gang está mandraque Na favela os armamento vem do Iraque Tropa tá fina, tá pronta pro toque Tropa tá fina com a peita da Nike Joga do caro, tentou tomar buck Preto, favela, negão de Versace Na gang que fuma e toma buck Tem taque, a tropa tem pique Do Iraque Que eu tô fumando com tanto chamate Meu make bro, apagou, passo pique Negos tá ficando rico com pique Negos no topo do topo da city Oh, na pinta do nega grife Rockley, bombeta, team campeta, kick Vem que nai tamo portando alguns kit Vem que nai vamo passar e não se hit Pega o Malbeck passando nos kit Tamo de Fendi andando na Benz Tamo de Fendi andando na Benz Vem que nai vamo passar e não se hit Vem que nai tamo portando alguns kit Portando alguns kit Tamo capeta tocado de um buck Tamo cupote gringo da V7 Tamo de corte na bag Tem coque na ponta do cuck, fuma, bitch, pat Olha meu cuck, plug, tag, live Bato na ponta da bitch, da pot Olha meu cuck, do plug, tag, nine bitch For nigga de um dentro da house Drop life, cold strike, la house Toca minha bitch guiando mouse Tag life, bitch, cuck Bluff, cuck, bag, nerd Tá tudo tudo in da house Ham e gramey ou any house Cuck em Bruce Wayne, que é o bot Meu money, meu money, meu money, meu money, meu money, meu money, meu money Bote de frente, deita pra tu back Mas niggas de drop in house e te derruba Coisas ilícitas, rola na casa Se vem paulista, tamo pronto pra fuga Tamo de SW4 black, perfeito pra top note na madruga Tu fuma no kef, no kef, no kef, no kef, no kef, no kef Junto com meus truta Tamo cagó que tocado na bag Graças a Deus eu tenho um aliado Nós tá na paz, não mexo com ninguém Tu mexeu, vira Lázaro, sai peneirado Diretamente morro do macaco Toma um cuck e dá cinco bolado Não gosto de fumar erva e tabaco Tabaco é separado do baseado Lifestyle, meu, tá tipo Tupac Westside, tu tentou tomar baque Presto no topo, no topo do trap Se tu tentar com nós, toma nocaute Vem que o bot tá tipo vice-refe 10k e pouco pra contar o cash Conta o cash, conta o cash mesmo Quem quer colar com nós, tem que passar no teste Tamo capita tocando Tupac Tô na City, Maccabéli Fumando uma erva de carne Versace, Versace, Maccane E coque, Maccouque Trocas no banco da Rover Ela só tava comigo porque eu meto forte E vendo uma conga Oh, hello, baguja Oh, já é sete, mando noite Vinte e sete, sempre tem uma bitch Já é sete, sempre tem uma bitch Oh, hello, baguja Oh, já é sete, mando noite Vinte e sete, sempre tem uma bitch Já é sete, sempre tem uma bitch Tô com meu bando Real truck, cê conhece meus manos Na minha house, sigo cozinhando Vários hitpod já tá traficando Plug lá de folga, sigo importando Lacoste bordado em todos meus planos Cê fit gang, eu não mudo meus planos Meu swag pra frente há alguns anos Hoje é só tempo, o cash exalando Thug life, mano, eu sou insano Atropelo eles com o carro do ano Destaque toda vez que entro em campo Sem concorrência é o jogador do ano Sinto o luí, vixar três no meu jeans Peça na cinta pros coisa ruim Entra de apertado até a raiz Difícil um preto rago assim Sinto o luí, vixar três no meu jeans Peça na cinta pros coisa ruim Entra de apertado até a raiz Difícil um preto rago assim Tamo com a preta tocado de um pack Tamo com o pote gringo da V7 Tamo de corte na pega e tem coque na ponta do cuck Forma bitch party Olha meu cuck plug tag live Bato na ponta da bitch da Patti Olha meu cuck do plug tag Nine bitch for nigga tô dentro da house Bato na ponta da bitch da Patti Toco meu plug, tamo na trap house Meu mano plug tag tá de bugari Tem Nine bitch dentro da house E para eu sou puta chique Gabi Maia Ramari Sou puta rica aqui com a la de Ferrari Sou puta chique Gabi Maia Ramari Sou puta rica aqui com a la de Ferrari P-p-p-purchase your tracks today Da quebra pa Malibu Da quebra pa Malibu Então me fale Rodeado da Vela Gangue, num fiduciém Não importa que golpe No fluxo, ela se sente a chefe da pare ta com trap,study bugari Perfume cheirando no pescoço Uma Demoiselle Gabrielly Maia Ramari Nem Jack quer Que anda no gangster gangue Que tu confere Assine com nada Deu uma turpinada, Norbeg A siliconada, deu uma turpinada, Norbeg Tô de Bugatti na quebrada As novinhas se molhou, os bico não entendeu nada Só ouro feio de prada Os decor tá de giro com as gata mais safada Passei no alto as horas lá no baile da quebrada O trai tá pelo ar, é só moto depenada As grande carenada, aqui o baile não para Aqui o baile não para Altas horas na madrugada Da quebra pra Malibu Eu tô com as beats em Malibu, contando na voz Só não pisa no meu boot se não saca Glock Não tem, não tem, então não mete o lock Tem um nigga na sacada, ele te acerta o poste Ah, ok, shut down Manda na minha conta via paper Ah, manda na minha conta beat set Ah, manda na minha conta beat Ah, beat que é na blunt Vive em Neverland Ah, olha essa beat no possente Ah, ela tá vivendo em Neverland Ah, vou consumir ela no possente Ah, zumindest Uh-on-a-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá ... Eh, that was so important Uh-uh Hey, that got them on a little ball Oh, uh-uh Boom, uh-oh Boop, boom, 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 boom Oh-oh, boom, 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 boom Olha como essa mina mexe Deite na boca ela me enlouquece Eu tô vidrado nesse sobe e desce Se eu tô com ela não tem mais estresse Olha como essa mina mexe Deite na boca ela me enlouquece Eu tô vidrado nesse sobe e desce Se eu tô com ela não tem mais estresse Se eu tô nesse roll e com a biela gang ela rouba minha brisa Mas quando eu decido entregar o coração ela pega e pisa E quando eu decido ficar longe dela por causa das brigas Mada vem toda pelada, essa mina safada me hipnotiza Não tem mais estresse, bitch você desce Depois quando eu mandar devagar você sobe bitch só pra ver o que acontece www.mclass Na busca online mesmo acompanhante de luxo faz um top less Pega o celular, grava um tiktok, quer andar com gang, está dentro de um post Mulher de quem tem uma lote na bag, no banco um espécie Também um cartão black, se senta cê faz a notícia fica boa Vou dar pra você uma noite de patroa No Yacht é só luxo, quinto completo Sua bunda reflete no espelho do teto Olha como essa mina mexe Dente na boca ela me enlouquece Eu tô vidrado nesse sobe e desce Se eu tô com ela não tem mais estresse Olha como essa mina mexe Dente na boca ela me enlouquece Eu tô vidrado nesse sobe e desce Se eu tô com ela não tem mais estresse Eu tô vidrado nesse sobe e desce E tamo na city dentro da jacuzzi que é localizado na quebra de Brooklyn Chama lá o Lele, o Lele Dini, Roudini, Magic, Type, Forte, Hook Vivendo a vida no meu pensamento de um dia ter uma Lamborghini no Bru Cliente de tudo dando pra rainha Placas pra minha, mãe que é mutanto Casa pra minha, mãe que é mutanto Placas pra minha, mãe que é mutanto Merece o mundo, mãe que é mutanto Love my mama, mãe que é mutanto Sonhando que eu tinha um milhão no banco Um milhão em casa, um milhão de banco Um milhão de pacos no elástico trágico Aquela garota lembrou no passado Quando ela tava do lado Só quando eu tinha uma grana Agora só vai tá do lado Sonhando dormindo na cama Agora ela sabe que eu tô pai da grana Se o pai quiser lhe contrata a Rihanna Contrata a Hannah Montana Na cama, dá grana pra Hannah Montana Dou de Gabana pra mama Pra minha mãe toda no Dottie Gabana Deixa naquela garota sonhando comigo Deitada na cama Contrata a Hannah Montana Na cama, dá grana pra Hannah Montana Dou de Gabana pra mama Pra minha mãe toda no Dottie Gabana Eu te amo tanto Me desculpa, mas não sou santo Mas é verdadeiro que eu te amo tanto Merece todo o dinheiro do banco Amor verdadeiro, eu quero ser franco Que eu te amo tanto, mãe Que eu te amo tanto É Que eu te amo tanto, mãe Eu te amo tanto, mãe Eu te amo tanto Me desculpa, mas não sou santo Mas é verdadeiro que eu te amo tanto Merece todo o dinheiro do banco Amor verdadeiro, eu quero ser franco Que eu te amo tanto, mãe Que eu te amo tanto É Que eu te amo tanto, mãe Casa pra minha Mãe que amo tanto Placas pra minha Mãe que amo tanto Mereci o mundo, mãe que amo tanto Love my mom, mamãe, mãe que amo tanto Sonhando que eu tinha um milhão no banco Um milhão em casa, um milhão te banco Um milhão de pacos, um elástico, trágico Aquela garota lembro no passado Que eu te amo tanto mãe, que eu te amo tanto Um milhão de pacos, um milhão de pacos, um milhão de pacos